Eu sou o Borges, o gato. Você está convidado para um partidaço de bola em que desafiarei minha irmã, a gata Christy, para ver quem chega primeiro na bola. Vamos lá, o jogo vai começar. Papai arremessa e... droga, droga. Christy chegou primeiro, 1x0 para ela, agora é na modalidade média altura. Papai arremessa e... Ei, Christy estava impedida, vejam isso. Olha a distância entre nós dois, mas o juiz não dá nada, que cachorrada. Nem adianta eu ir lá. Christy chega na frente e ainda valoriza seu segundo ponto. Christy 2x0. Não se preocupem, fãs. Ainda dá tempo de eu virar esse jogo. Vamos agora para o desafio em grandes altitudes. Reparem embaixo do vídeo que Christy está novamente em impedimento. A bola vai certeira no alto e... E eu vou, calmamente. Christy tem medo de altura. E agora esse ponto será meu. E vamos lá, subindo a montanha, sem fazer manha. Cheguei na bolinha. Agora, como manda o Fair Play, vou colocá-la novamente em jogo. Pode marcar aí, ponto para mim, Borginho. Agora no placar. Borginho, Christy e doido. Christy pede tempo e diz que precisa treinar mais um pouquinho. Mamãe vai ajudá-la. Ela começa a fazer exercícios com bola. Enquanto isto, eu ouço a torcida gritar. Borginho é o gato da virada. Borginho é o gato do amor. Lelele, lelelelele. Oh, oh, oh. Christy parece implacável e disposta a ganhar esse jogo. Ela está com garra. Muita garra. Garra até demais e tem desafiados também. Até que... Oh, oh, oh. Não! Oh, 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 oh